É impressionante com apenas um sorriso Você acalma o meu coração É impressionante com apenas um toque Me faz viajar, me faz querer te ver Todos os dias, só pra te amar E ter o seu amor todo pra mim Se for um sonho eu não quero acordar Eu vou gritar pra todo mundo ouvir É impressionante essa força que nós unir Esse sério verdadeiro entre nós Você fechou a minha vida em um instante E coloriu meu mundo que era preto e danço Onde eu vou É impressionante? É impressionante Com apenas um sorriso Você acalma o meu coração É impressionante Com apenas um sorriso Me passeia já Me passeirei de ver Todos os dias Só pra te amar E ter o seu amor todo pra mim Se for um sonho eu não quero acordar Eu vou gritar pra todo mundo dormir É impressionante Essa força que nós unir É sincero e verdadeiro entre nós Você preencheu a minha vida em um instante E coloriu meu mundo que era preto e branco É impressionante É impressionante Essa força que nós unir É sincero e verdadeiro entre nós Você preencheu a minha vida em um instante E coloriu meu mundo que era preto e branco Bora, bora então Vem, vem com a gente tá fazendo valer E aí E aí E aí E aí Amém.